E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Goldroid Tutors. Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como saber se o celular suporta cabo OTG ou não. Bom, o aplicativo que vamos estar utilizando é esse aqui. Eu vou estar deixando o link dele na descrição, vocês vão baixar e instalar. Após instalar vocês vão abrir ele e ele já vai estar com essa interface aqui, bem simples. A única coisa que vocês vão fazer é tocar nesse botãozinho verde ali. Eu vou tocar e vocês já podem estar vendo que ele já me diz que o meu celular não suporta OTG, mas pode ser que o seu suporte. E é isso aí galera, uma dica bem simples e eficaz para quem estava com curiosidades, se o seu celular suporta cabo OTG ou não. É isso aí galera, se não está inscrito se inscreve aí no canal. É isso aí galera, eu fui, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend